A operação foi realizada no município de Machacaliz, aqui no Vale do Mucuri, através da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Águas Formosas, que contou com o apoio de investigadores do 15º Departamento, com sede aqui em Teoflotone. Na realidade, o delegado, que chegou há pouco tempo na cidade de Águas Formosas, tem combatido com mãos de ferro o crime de estúpido vulnerável, tudo que está relacionado a abuso sexual infantil e vários outros trabalhos já foram realizados. O mais recente aconteceu ontem naquele município, onde a polícia deu cumprimento a dois mandados de prisão. Só para que vocês tenham ideia, foram dois casos distintos. Em um deles, a mãe de uma das vítimas de estúpido vulnerável, ela foi presa através dessa operação. O que aconteceu, de acordo com os autos, é que ela teria sido notificada pelo Conselho Tutelar e estaria ciente de que a filha, uma menor, estaria sofrendo abusos e nada fez para tentar solucionar o problema. No outro caso, nós tivemos a prisão do padraço de uma das vítimas, que é acusado de estúpido e vulnerável. Essas duas pessoas foram presas através das abordagens que aconteceram por parte dos agentes da polícia civil. O delegado, doutor Lucas Provezano, que comandou essa operação, ele enviou um vídeo à nossa equipe, trazendo informações complementares a respeito dessa operação. A operação Amaterasu, na cidade de Machacaliz, que culminou na prisão de dois investigados pelo crime de estupro de vulnerável. Eram duas investigações relativas a duas vítimas distintas e que culminaram na realização, na decretação da prisão desses investigados e no cumprimento dos mandatos expedidos pela polícia civil hoje. É de fundamental relevância ressaltar o apoio necessário para que a rede de proteção de crianças e adolescentes seja viabilizada, que diversos órgãos e instituições trabalhem em conjunto. Então, muito relevante ressaltar o trabalho que a saúde, o Conselho Tutelar realiza para que tanto o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Polícia Civil possam, da melhor forma possível, realizar as suas funções institucionais com igual presteza para a sociedade e com o melhor resultado útil.